E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e voltamos com mais um episódio da nossa série maravilhinda de GTA V Zombies, mano Bom, o Franklin está à procura do Michael, quem acompanhou a série aí sabe que o Michael está desaparecido, mas a gente encontrou o avião que estava lá no porta aviões E olha só, é 5 horas da manhã, quase 6 horas da manhã e apareceu esses caras, e no mapa está mostrando que eles são hostis, são pessoas ruins, são pessoas más A gente subiu aqui, eu fiz aqui a minha cabana e uma fogueirinha para comer e os caras estão ali, tem que tomar muito cuidado Eles estão atirando zumbis, mano, se eu matar eles eu vou pegar armas, então eu acho que eu vou fazer isso Eu estou aqui com uma pistola e uma metralhadora que eu achei, do decorrer do jogo, o Chop está aqui comigo A gente vai ter que matar ele, eles não sabem que eu estou aqui galera, eu acordei com esses tiros Seguinte, se você curtiu e está curtindo a série, tem uma playlist aí desde o primeiro vídeo, beleza? Hoje a gente vai lá na casa do Trevor, para saber se o Michael está lá, para saber se o Trevor está lá também E não sei qual vai ser o rumo, talvez eu volte para a prisão, talvez eu encontre o local para deixar o Chop Não dá para ficar com o Chop aqui andando nessa situação, olha lá os caras, mano, olha lá Olha isso Galera, já vou fazer o jabazinho aqui, se você joga um GTA V online no PC e precisa de money e de grana Vai na descrição, shake mods Está para sair um DLC bem forte aí nessas férias Um DLC que está sendo cogitado um dos grandiosos, um dos maiores, um dos maiores DLCs Então sempre é bom você ter dinheiro, beleza? Então, a descrição aí está shake mods Olha, os caras estão trocando tiro que nem louco ali, velho Será que aquele carro está funcionando, mano? Será que aquele carro está funcionando? Olha o zumbi lá, olha Tem dois, galera, então é o seguinte Eu vou... Daqui de cima eu acho que eu não consigo atirar, mano Eu vou ter que... Eu vou ter que fazer o seguinte aqui, mano Esse daqui eu consigo atirar nele Ih, eles morreram Não, morreu Eles estão sendo atacados Eles foram atacados por um zumbi, velho Vem, Chop, vem, Chop Eles foram atacados por um zumbi, velho Desce, Chop Caraca, ele está indo atrás de quem? Ih, está atacando o zumbi Tem que tomar muito cuidado com esses corredores Beleza, Chop Deve ter arma aqui no chão Aí, peguei, peguei Peguei a arma deles, galera Nossa Os caras vieram aqui e morreu por um zumbi Olha a quantidade de zumbi ali, velho Olha a quantidade de zumbi Nossa, está pegando fogo esse carro? Vem, 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 Chop Não, 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 não Vem, 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 vem Eu tenho que, mano Eu tenho que encontrar o local Pra esconder o Chop, velho Porque senão eu posso perder ele Ele pode morrer Vou matar esses zumbis aqui Porque ele pode Nossa, ele pegou o zumbi Cabeça, na cabeça Boa Boa, garoto Vai, vai, na cabeça Na cabeça Tem muito aqui, velho Boa, garoto Vamos ver se aquele carro está funcionando, galera Vamos ver se aquele carro está funcionando Vem, 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 vem Tá, cara, está funcionando É o carro dos caras Vem, 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 Chop Vem, Chop Ó Boa Ufa, mano O negócio está tenso, cara Está tenso Ainda bem que o carro está funcionando, galera E... Ó, o avião está lá, ó O avião está lá A gente precisa ir Nesse momento Na casa Do Trevor Caraca Aquela floresta ali, velho Caraca, mano Bom, depois a gente vai lá Tem uma floresta ali, velho Olha a quantidade de zumbis Vai da frente Mano, a casa A casa do Trevor É aqui pra cima Ufa, ainda bem, cara Porque aquele carro que eu cheguei Ele deu problema Os carros estão com muito problema E falta gasolina Tá que nem o Brasil aqui, velho Nossa Ué Caraca, moleque O negócio está bizarro Cara, eu estou É um piscar de olho Já enche de zumbi, velho Um piscar de olhos Já fica Infestado de zumbi, galera Um piscar de olhos Enche Enche de zumbi Cara, o que será que tem Naquela floresta, galera? Eu vou Depois eu vou lá, mano Depois eu vou lá Meu amigo Olha lá Cara, ali é a casa do Trevor, velho Olha a quantidade de zumbi, moleque Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Meu Deus Espera aí, galera Vou tentar entrar aqui, mano Nossa, mano Tem muito zumbi Vou tentar entrar aqui Não vou chegar perto Caraca, mano A casa do Michael Estava infestada de zumbi A casa do Franklin Estava infestada de zumbi E a do Trevor também, cara Tem muito zumbi ali, galera E a gente precisa fazer a limpa Bom, eu preciso pensar, cara Eu preciso pensar no que eu vou fazer Nossa, mano Tem muito, velho Tem muito, mano Não sei, cara Eu não sei se eu deixo o Chop Dentro do carro E venho sozinho Não adianta vir com o Chop aqui Vai dar ruim, velho Cara Olha isso, cara Tem muito, mano Tem muito, cara Tem muito zumbi ali, velho Tem muito zumbi, velho Se eu quebrar essa área Mano, eu não sei o que fazer Sinceramente Eu não sei o que fazer Aqui não há Aqui não dá pra entrar, velho Eu tenho que guardar Esse carro Pior que eu nem sei se ele vai estar Aqui, cara Porque é assim, mano Deixou o carro Parece que aparece um ladrãozinho Bandidinho E leva embora Galera Já escondi o Chop Não posso Esquecer ele Caraca Parece que eles estão querendo entrar na casa Olha isso Meu amigo Nossa, velho Será que... Ih, caraca, moleque São bandidos São bandidos São bandidos Ih, ei, ei Caraca, era bandidos, velho Caraca Tá cheio de zumbi aqui Caraca Caraca, o Trevor Caraca, maluco O que eles estão querendo, velho O que eles estão querendo Nossa, mano Eu tenho que tomar cuidado Ai, eles estão vindo pra cima de mim Cuidado, cuidado Cara, será que o... Quem tá lá dentro, velho Vamos limpar, galera Vamos limpar, vamos limpar Caraca, olha a porta, mano Como é que entra? Como é que entra? Reloadando É tudo agora, maluco Meu amigo Tem muito Tem muito zumbi ali, velho Caraca, tem muito, velho Meu amigo Por que eles estão querendo Entrar lá dentro, velho Olha isso, cara Olha a quantidade de zumbi, moleque Como é que eu vou entrar aqui? Ei Caraca, tem muito, galera Cara, a porta tá emperrada Olha isso Olha a quantidade de sangue aqui, malandro Como é que eu vou entrar? Olha isso, mano Tá emperrada a porta, galera Caraca, tem um bundão ali, velho Bom, galera, a gente entrou Caraca, velho Caraca, galera Bom Vou pegar aquele carro ali Vou pegar o Chop E vou lá naquela floresta Lá pra ver se eu acho alguma coisa Mas Esse foi o fim do Do Trevor, cara Infelizmente Eu não mostrei matando ele Porque é muito forte Muito forte, mano Bom Resta uma esperança Saber se o Se o Se o Michael ainda está vivo, mano Bom Vamos sair daqui Olha o carro Tá ali, ó Caraca, moleque Olha os caras que eu matei aqui, ó E tirar isso aqui também Esse corpo Sai daí Sai daí, cabaço Vou pegar o Chop Aqui atrás Ei, Chop Nossa, ainda bem que você está vivo Vambora, vambora Já está ficando escuro já, cara Vem, vem, Chop Olha a situação do carro, velho Vamos lá naquela floresta, galera Vamos ver o que tem lá, mano Bora lá Bom, galera Vamos ver o que tem ali Caraca Que floresta é essa, mano? Caraca Que lugar estranho, mano Vamos tomar cuidado Que lugar estranho, cara Olha, velho Tem pessoas ali, cara Deve ser rebelde Deve ser rebelde De certeza Certeza Certeza, cara Arb caída aqui Mano O que você está fazendo? Deve ser rebelde, galera Vou avançar aqui Tá vindo zumbi Tá vindo zumbi Vambora, vambora Deve ser rebelde, cara Vamos ver o que tem Tem que tomar muito cuidado Caraca Essas árvores aqui Estão como? Perfeito Tem um helicóptero, cara O que é? Tá cachorro Tem um helicóptero Tá de... Nossa Olha os carros, mano Tem pessoas lá Tem pessoas lá Vem, vem, vem Vem, chopp Vem, chopp Caraca Tem uma base, velho Flutuando aqui também, né Que essas árvores estão Ai, caramba Danou-se Danou-se Danou-danou-danou-se Eu não posso dar tiro aqui Senão não lascou, velho Corre, 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 chopp Cadê, velho? Cadê o zumbi? Pega ele, chopp Pega ele Caraca, mano Esse cachorro foi Caraca, vou levar aquele ônibus embora Meu amigo Eu não posso dar tiro aqui, cara Que isso, mano Onde o chopp foi? Caraca Vem, chopp Vem, chopp Ai, chopp Mata eles Meu Deus Sai, sai Sai Ai Desgraça Pega, pega esse Eu não posso Mano Vambora, vambora, vambora Caraca, tem muito Vem, 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 chopp Galera, dá um ligo no busão Caraca, moleque Já era, mano É meu, é meu Vou levar pra prisão Caraca, moleque Dá um ligo nesse busão, velho Busão bolado Vambora Vambora, aqui apareceu uma casinha vermelha Ó, apareceu um carrinho vermelho ali É sinal que Os caras tão vindo atrás, velho Roubei o busão deles Precisa vir pra prisão, galera Lá é a nossa base Caraca, olha o busão, moleque Nossa, não, não, não Não, não Olha a quantidade de zumbi atrás de mim, velho Caraca Galera, é o seguinte É... No Twitter Um de vocês aí Pediu pra mim dar tanto cortes e tal Alguma... Em alguns momentos, galera Tem que dar cortes Por exemplo É... Vou explicar pra vocês aqui Já que tá acabando o vídeo, né A gente vai pra prisão Vai finalizar o vídeo Em relação ao Chop, mano É... Praticamente não vou ter Não tem como ficar levando ele, velho Porque ele acaba bugando O... A arma do Franklin Eu não sei porquê E atrapalha pra caramba a série Pra espalhar esse busão Eu tava spawnando ele Mas só de eu ficar, tipo assim Um metro longe dele Essas partes que tão em cima Sumia Então, tipo, não tem como Fazer... Spawnar a bagaça E... Ir lá Pegar, tá ligado A parada Bonitinho Não dá pra fazer bonitinho Por esses motivos São os mods Eles bugam Eles atrapalham E acaba Atrasando um pouquinho A série Mas enfim É... Voltamos aqui pra prisão Todo mundo sabe aí Que no último vídeo A gente tinha A gente tinha Tomado aqui a prisão A parte de dentro inteira Praticamente E... Será que passa? Oh... E a gente tá com o busão aqui O busão base No próximo vídeo Quem sabe a gente usa ele aí Pra... Dar um ligo nesse busão Nossa, já tá cheio de zumbi ali, véi Vamos passar aqui, véi Vamos abrir esse portão Bom... Vamos dar uma olhada A ele aí, ó Olha só O busão Que eu encontrei Que eu roubei Na verdade Dos caras Todo blindado, mano Muito louco Bom Talvez a gente usa ele aí É... Pra fazer alguma coisa O Chop Não vai sair mais Ele vai ficar aqui na prisão Já que ela é nossa Porque dá muito trampo, véi E esse busão Tava spawnando E tava sumindo os bagulhos, cara Tava ficando muito zoado Mas enfim Bom Espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi mais um vídeo Da nossa série Infelizmente A gente encontrou o Trevor morto A gente vai atrás do Michael Não encontramos ele Pode estar morto Pode estar vivo Não sei Então É... É isso aí Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Pra assistir Até uma próxima Fui